Reginaldo, vamos lá! Aí vem ele, o homem que faz agachamento com o morgado nas costas. O homem que tem um busto de bronze na rua Frey Caneca. Aqui está ele, Marco Antônio Gosta. O Superman da notícia. Você está bem, você está bronzeado. Está com pressa. Eu estou porque eu estou olhando o relógio. Vamos lá. Então, vamos começar sem muita enrolação. Falar da FBI. Direto ao ponto. A primeira notícia que eu separei é sobre a invasão na casa do Trump, no Mar-a-Lago, na Flórida, por agentes do FBI. Segundo os agentes do FBI, a operação está sendo conduzida para verificar a relação do Trump com 6 de janeiro. Lembra quando o pessoal entrou no Capitólio? Total. Então, o grande problema disso, Emílio, é como essa narrativa vem sendo aventada pela grande mídia americana. E tem muito factóide aqui misturando e tentando incriminar o Trump com isso sem nenhum mínimo de evidência. Mas se eles invadiam, como é que foi essa história? Então, na verdade, o Trump ficou sabendo da operação, porque é uma operação que corre em sigilo. Não é que você é notificado, intimado. Estou indo lá. E ele falou, e a Fox News nos Estados Unidos está repercutindo isso de maneira muito clara, falando, poxa, isso daí... E eles usam essa expressão mesmo, é coisa de país de terceiro mundo que está acontecendo aqui. Porque é muito tosco, né? Eu não sei se você acompanha isso, se você gosta de acompanhar a questão do 6 de janeiro. Eu estou acompanhando. É. Está tendo uma CPI lá? É, tem muita demagogia em cima do tema. Quer dizer, a repercussão... De novo, eu vou repisar, né? São seis pessoas que morreram, cinco morreram de caos naturais, e uma foi a mulher que levou um tiro do policial do Capitólio. Quer dizer, não houve morte de manifestantes. Sim, mas eles falam que o Trump estava meio que envolvido. Que mesmo, vamos lá, vamos lá, vai, Corinthians! Eles querem criar esse factóide. E, enfim, é muito ruim ver esse desgaste do ambiente judiciário americano. Vamos lá. Os ministros do Supremo avaliam aumentar o próprio salário em quase 20%, doutor Daniel. Ô, louco, bicho. O judiciário, ele vai se beneficiar com essa medida, por quê? Se você aumenta a remuneração dos ministros do Supremo, então eles propõem a remuneração e quem aprova, no caso, é o Congresso Nacional. Se esse reajuste acontecer, a remuneração de todos os servidores do sistema de justiça aumenta. Proporcionalmente. Então todo mundo tem interesse. Então a gente está falando de um impacto aí de pelo menos 4 bilhões de reais na folha dos juízes por todo o país. Olha só. Malandrovskis. Não, considerando que a gente passou por um período pandêmico, de lockdown. Total. As pessoas, os empresários, o pessoal não está, né? A gente não está num movimento que permitiria isso. Até do ponto de vista do funcionalismo. Até é. Estou errado, Sami? Mas todo mundo quer 20%. Moralmente. Eu também quero. Você não gostaria de 20% a mais? Exato. Mas olha que engraçado. E como existe uma influência indevida do judiciário no Congresso Nacional. Mas quem aprova isso daí? Quem aprova é o Congresso. E o Congresso também vai ser aumentado, é isso? Não, não. Não nessa. Não nessa não. Mas existe uma... O orçamento é aprovado pelo Congresso. Mas quem propõe é o Supremo Tribunal Federal. É uma mão, lava a outra. Eu sugiro aumentar. Eu vou aumentar. A turma está muito brava lá. O juiz não ganha muito bem, não. Dois meses de férias, Emílio. O juiz não ganha muito bem, não. É um negócio... O que você paga no couvert do Gero... São 10 dias de um juiz. Mas trabalhados... O seu sapato... Trabalhados, lendo os processos... Muitos trabalhos, juiz. Um sapato ganha bem. Só o Supremo... Juiz normal. Só o orçamento anual do Supremo subiria para... Juiz normal não ganha muito bem. Mas você está chutando ou você sabe o negócio do seu? Ganha muito bem. Ganha muito bem. Não, não ganha muito bem. Ganha um sapato do Superman por mês. O seu sapato... Um só, não é nem os dois. É um só. O seu sapato é... Tem aqui, declarado. Aí agora, temos o outro lado da moeda. Sim. A extrema pobreza no Brasil vai cair para 4% esse ano, segundo o IPEA. Mas... Tem mais ou não? Não tem mais. A revista Oeste não tem mais. Não, ele trabalha lá. Você traz revistas sem mais. É direto. A média no mundo vai subir e no Brasil está caindo. Quer dizer, é uma notícia muito boa que remete ao... Como o Brasil lidou no ambiente federal com... Foi o que o Constantino mostrou ontem. Sim. Aí é só a repercussão... Não, é notícia antiga. Notícia velha. Não, não é notícia antiga. Notícia antiga. É de anteontem. De anteontem. Então, vamos lá. Constantino mostrou ontem uma notícia. É que o A Gazeta deu ontem. Tudo bem. Valeu. Obrigado, Sami. Obrigado, Sami. O Sami, mas isso aí é o quê? É a pandemia? É o quê? Não, é. O impacto da pandemia. Os programas sociais. A política de auxílio. Entendi. Aliás, o auxílio agora não só aumentou de 400 para 600, como está incluindo mais gente. Isso ajuda. Isso também ajuda. É, mas nós vamos ter que pagar também, né? Bolsonaro falou que vai se reunir também com o Paulo Guedes para revisar a tabela, para atualizar a tabela do Imposto de Renda. Isso foi a semana passada. A faixa... Semana passada. Não, eu sei que era semana passada, mas eu estou querendo... As notícias da semana passada. É o jornal que você pega do vizinho. É o jornal que você pega ali. Não, não é isso. Não, não. É o jornal que você vai no dentista. Isso. Aquela revista Caras de Talcid Moreira. Caras de uma mora de 30 anos. Tá o Rodovio. Então, vamos lá. Uma notícia da semana passada. Por favor. Notícia da semana passada. Não, a questão aqui é fazer um comparativo. Esquadra é bom. Enquanto os ministros estão preocupados em aumentar a remuneração deles e ter um impacto bilionário no orçamento, o presidente está se manifestando publicamente preocupado em aumentar a faixa de isenção do Imposto de Renda para que o contribuinte, o pagador de imposto, seja menos onerado pela carga tributária brasileira. Quer dizer, existe uma disparidade aqui também de intenção com relação à coisa pública, entendeu? Entendi. Derrubando o que mais? E para terminar, já guisa de conclusão, Magazine Luiza é condenada por gordofobia. Viu? Olha só. Amagalu? É. Olha aí, porra. Amagalu. Do Tribunal do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho aqui da Terceira Região, foi condenada a pagar uma indenização de 5 mil reais por danos morais a uma ex-estoquista, porque parece que o pessoal falava que... Ela não cabia no estoque. Não, perguntavam toda hora se ela estava grávida. Perguntavam toda hora se ela estava grávida. As roupas dela estavam estourando, então o pessoal queria dar roupa de grávida para ela. Ah, sacanagem. Pô, quer ajudar e ainda processa? Tipo bullying. Não, vai durmar. Mas na sacanagem? Aí é subjetivo, né, Emilio? Teoricamente, por exemplo, se você considerar tudo o que você fala para a bancada aqui... Esses gordos estão muito chatos. Vai dormir, cara. Morgado tem lugar de falar. É, é mesmo. Esses gordos estão muito chatos. Pera aí, lá. Tem uma gorda aí que está me fazendo esse processo. Calma aí, Juca. Pera aí. A enfermeira pode falar aqui... Não, pera aí. Agora eu tenho lugar de falar. Eu vou te processar, viu? Deixa eu ver. Vai lá. Não, porque esses gordos estão muito chatos, velho. Vai lá, Juca. Bola da copa. Outro dia a enfermeira falou que obesidade é uma doença. Uma gorda foi lá e processou a enfermeira. Ué, você está errada? Exato. Lógico que não. Lógico que não. Não é, não é. Se ela está feliz, beleza. Mas obesidade não é saudável, não é. Mas, Morgado, existe um novo mercado de Instagram, de influenciador, influenciadora de Instagram. Sim, eu sei disso. Posso falar uma coisa para vocês? Que vive promovendo gordice. Mas tudo bem. É uma espécie de... Mas a pessoa pode fazer o que você está a favor da liberdade. Tudo bem. Isso é tudo bem. Isso é a liberdade. Se ele está feliz, gordo, do jeito que ele é, problema dele. Agora, processar uma enfermeira porque fala que gordura, que a obesidade é uma doença, vocês estão tudo loucos. Mas esse é o meu ponto. Mas olha que loucura. Existem milhões de seguidores dessas pessoas. Não importa. É a liberdade dele falar o que ele quer. Eu acho legal. Mas quem critica essa postura positiva com relação a ser gordo, também está sendo retalhado e sendo repreendido como gordofóbico. Quando, na verdade, vem um médico e fala, pô, você está maluco? Fica defendendo 300 quilos na lomba? Você está doido? Espera aí. Isso aí... Não, mas isso aí é coisa de gente louca. Não, está tudo errado. Posso falar? Pode. Fica à vontade. O grande problema disso... Está bravo hoje. Quem? O Superman está bravo. Está bravo. O problema é isso... O problema é isso... É a ofensa. Correto? Sim. Para quanto mais pessoas... Por exemplo, agora que nós estamos falando para milhões de pessoas... Perfeito. Talvez alguém se ofenda com isso. Está problema? Sim. Mas é um grande problema isso. Porque quando você fala para uma pessoa... Se eu chego para você e for falar uma coisa... Se eu vou tirar um gordo... Se eu vou tirar um gordo... Você sabe como controlar aquilo. Quando você fala para um auditório... Quando você vai fazer o seu show... Para a massa. Tem várias pessoas ali. Então você pode ser que ofenda alguém... Você fala do contexto. Eu falo de tudo. Eu falo de tudo. Esse negócio do cara se sentir ofendido... Quando você fala para muita gente... Provavelmente muita gente se sente ofendido... Com alguma coisa que aconteceu... Mas pelo amor de Deus... A mulher... A mulher... Mas não é... A turma querendo ajudar... Ela está gorda. O cara fala assim... E aí? Tu quer uma roupa de gestante? Eu não sei como aconteceu... Mas a mulher processar... Ah, tem a dó. Pelo amor de Deus... Mas a mulher... Tem que ver o contexto. Agora se chegam assim... Nossa, olha... Toma uma roupa de gorda... E ela já tinha falado... Não, não... Eu estou gorda... Eu não estou grávida... Aí é uma sacanagem... Tudo bem... Aí ela tem o direito de se sentir ofendida... E processar... Porque aí é boa... É que a gente não sabe... Mas gordofobia... Ninguém tem medo de gordo, velho... Eu sei... Mas ninguém sabe como foi... Vai dormir... Maravilhoso... Bom, você criou uma polêmica... Acho que é isso, Emílio... Não, está chato... Está muito chato... O pessoal está achando aí um jeito de ganhar dinheiro dos outros fácil... Processos... É... Se sentindo ofendido... Mas aí... Não, eu sei... Mas quando você fala para... Muito, vai fazer um protesto na Paulista... Mas quando você fala para muita gente, você pode ofender alguém... Eu sei... Mas o grau de ofensa é subjetivo... O cara pode se sentir ofendido com a minha camisa... Aí eu vou ter que... Com a camisa que eu estou usando... Aí eu vou ter que pagar o cara... Não, mas você fala que o cara é gordo... Pode ser que um gordo... Fale, pô... Sacanagem... Me senti ofendido... Porque você está falando que você não sabe... No trampo... Você não trabalha, eu tenho uma postura... Não? Não sei... Isso é muito complicado... Isso aí é a pauta... Chama a bala... Politicamente correto... É a pauta... É difícil você manter... Você conseguir manter isso... Na vida... É muito mimimi...